Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. Vai ser aqui outro vídeo de leaks, porque a gente teve outras leaks, fora a Merlin e a Yaeli Hounk. Tem bastante gente me perguntando sobre o post da comunidade que eu fiz ali sobre melhorias do game. Eu pretendo fazer um vídeo sobre aquilo, sim. Eu só não sei quando eu vou conseguir fazer, tá? Por conta que hoje e amanhã eu vou estar num local onde o upload não é muito bom. Então, por isso que eu estou postando esse vídeo de leaks, porque teve novas coisas e também porque ele é mais curtinho de se fazer. Consequentemente, mais fácil de enviar, né? Mas, enfim, acredito que vai ter vídeo sobre aquilo, sim, tá? A primeira coisa, caso você não tenha visto o vídeo anterior, a gente tem essa possível nova Merlin aqui. Porque isso aqui é a imagem de passiva e todas as passivas da Merlin não têm essa imagem aqui. Consequentemente, uma possível nova Merlin, né? Muita gente falando que ela pode ser a Merlin de Ragnarok, né? Não sei, mas quem sabe, né? Quem sabe, vai que ela é a Merlin de Ragnarok. Ou talvez simplesmente uma nova versão da Merlin. Não sei dizer. Mas, de qualquer forma, é interessante ter uma nova Merlin base, né? Já que, sei lá, a azul não serve pra muita coisa, a vermelha também não serve pra muita coisa. E a verde é legalzinha, só que, tipo, faz falta uma Merlin da hora, né? Mas, sim, bacana que eles vão fazer uma nova Merlin, aparentemente, né? E a gente tem também aqui uma possível nova Eli Ragnarok. E esse personagem aqui é antigo, né, velho? Isso é louco. A gente nunca mais teve uma Eli Ragnarok da vida. E é bacana. Será que ele vai ser SSR? Será que ele vai ser uma nova versão dos SR? Não sei, tô bem em dúvida em quanto a isso. E é. Será que ele vai ser uma versão praia? Não sei. A gente tem novas animações aqui do Starossus e do Zeldris. Eu acredito que seja de Final Boss essas animações aqui, tá? Por conta disso aqui. A qualidade do Twitter é horrível, né? Não dá pra ver muita coisa. Por que eu acredito que eles vão ser os novos Final Boss? Porque a gente já tem, tipo, meio que todos, né? Ó, aqui a animação do Starossus. Aqui a animação dos Zeldris. Hum, tipo, ah... Não dá pra ver muita coisa, sabe? Meio que tudo cortado. Mas por que eu acho que eles vão ser a versão Final Boss deles? Porque a gente já tem o Galandia Miláscula. A gente já tem o Hendrickson e o Fraudin. A gente já tem a Deiria e o Monspitch. E a gente já tem o Galaxinia e o Drolli. Quais mandamentos faltam pra ter um Final Boss? É o Greyhold, o Zeldris e o Starossa. O Greyhold não tem no jogo. Logo, falta o Zeldris e o Starossa. Então por isso que eu acho que eles vão ser o... Essas animações são referentes ao Final Boss, né? Até porque os Final Boss em si tem novas animações. Então eu creio que não vão ser personagens novos. E sim um Final Boss, né? Animações pro Final Boss. E também, tipo... Eu acho que não faz muito sentido. Digamos que eles venham de Holy War Festival. Vai ser o Starossa que, ok, que ainda não é condizente ter um novo Starossa no Holy War Festival. Mas outros Zeldris, velho? Porque o último Holy War Festival teve um novo Zeldris. Então eu não vejo sentido eles serem de banner, tá? E sim como Final Boss. Mas digam aí, vocês acham que eles são novos personagens? Digam aí que eu estou curioso. Inclusive até o Sertidest Leaks comenta aqui, né? Os Eldris e o Starossa... Essas animações dos Eldris e o Starossa podem ser um Final Boss. Não necessariamente um novo personagem, né? E é o que eu acabei de falar também. Inclusive, uma coisa que seria muito massa... Tipo, depois dos mandamentos, eles poderiam botar os Arcângios, né, velho? Já pensou um Ludociel Final Boss? Seria muito louco. Meio que um Arcanjo caído da vida. Daí teria o Tarimel também pra fazer um Final Boss. Eu acho que seria muito massa as skins deles. E a skin do Sariel também. Nossa, cara, ia ser muito louco se eles fizessem uma versão de Final Boss pra esses personagens aqui. Eu, particularmente, iria curtir muito. E depois disso, eles poderiam muito bem ir pros festivais daí, né? Vai no Lost Vane. Depois iria na Elizabeth Deusa, né? Que é da Elizabeth Deusa aqui. Iria na Elizabeth Deusa, depois no King. Seria muito massa se eles fossem pros festivais depois. Seria legal se eles dessem, tipo, pro Slater, pros Cavaladores Sagrados da vida. Só que, tipo, eles precisam de um buff pra realmente rodar, sabe? Não vai ser uma skin que vai salvar eles. Teria que ter um buff mesmo. E os festivais, pelo menos, rodam. Então, acho que seria muito mais viável fazer nos Arcanjos depois nos festivais. Mas isso é apenas o que eu penso, né? O que vocês acham que seria legal dar, tipo, skin pra personagens que não rodam? Tipo, sei lá, um Simon da vida? Um Einhard da vida? Não sei. Eu acho que também o pessoal não ia gostar muito porque são personagens mais figurantes, assim. Mas, enfim, é isso sobre o que a gente tem aqui desses personagens. E a gente tem aqui outras leaks também. Sobre essa nova Lolly Merlin. Com isso, a gente vai ter a Lolly, vai ter o Scanor, vai ter o Ban. Esses são os festivais que têm skins de Rock Pass, né? E os Eldrids também têm skin. Daí vai faltar o Meliodas. Cara, o Meliodas. Eu acho que o Meliodas Assault Mode é o personagem que mais merecia skin de Rock Pass, mano. Ele tá... Ele tá o quê? É, ele tá quase fazendo um ano de existência no jogo, no JP ao menos. E ele não ganhou mais nenhuma skin. Nenhuma skin, velho. Ele não tem nem cinco armas direito. Então, eu acho que o Meliodas Assault Mode merecia demais uma skin de Rock Pass. Até o Zeldris, ele que veio bem depois dele, tem uma skin de Rock Pass e o Meliodas não. Então, eu espero que a Netmarble dê algum foco no Soul War Festival também, né? Pra não deixar eles de lado. E... é. A gente vai ter aqui a Merlin Loli Cozinheira. Inclusive, todas as skins de Rock Pass estão vindo por Cozinheiro. Poderia ser um... Dá uma variada de vez em quando, né? Só pra não ficar a mesma coisa. Inclusive, é mega parecido com a do Ban, né? Isso aqui. Eu acho que eles nem mudaram direito. Deixa eu ver aqui. Cadê o Ban? Ah, aqui. Aqui de lado. É muito parecido, velho. Na real, eu acho que é mais parecida com a do... Dos Zeldris, né? É, mas é bem parecidinho mesmo. Enfim, de qualquer forma, sei lá. Podia mudar um pouco o tema de Cozinheiro, né? Não sei. Só pra não ficar a mesma coisa. E pra terminar aqui, a gente tem esse Ticket de Fever. Cara... Eu acho que isso pode ser algo pago ou algo fixo. Eu acho que o que seria bacana... É se, tipo, eles fizessem um banner fixo de Fever e que contasse pra todos os banners. Por exemplo, eu uso, sei lá, mil diamantes... Não, menos. Deixa eu não exagerar aqui. Eu faço um mult e eu ganho um Ticket. Daí, com 10 Tickets desse aqui, eu consigo sumorar no Fever e ter, sei lá... A chance de pegar um festival, quem sabe. Não sei. Poderia ser uma pool mais agradável, né? Uma pool mais diferenciada, assim. Uma pool realmente boa. E é isso que eu penso, né? Mas eu só espero que eles não matem o Fever Antigo. Porque o Fever Antigo ali da comemoração do Banh é muito bom, cara. Espero que eles mantenham. Mas, no geral, é isso. O que vocês pensam sobre esse Ticket aqui? Como vocês elaborariam esse Ticket aqui pra entrar no jogo? Eu acho que seria algo mais ou menos como eu falei ali. Tipo, tem uma pool de personagens e... Conforme você vai sumonando os banners, você vai ganhando esses Tickets. Daí, depois você pode sumonar lá. Mas, enfim, isso é o que eu penso. Deixa aí nos comentários o que você pensa. E é. É isso. Deixa o like, se inscreve. Valeu. Fui.